A Fabulosa Galinha de Angola, quinta parte O coco africano mostrou-lhe de longe o relógio pendente da pata, em sinal de reprimenda, e o pardal das sobrancelhas franziu o sobrolho, pois nenhum deles estava sob o efeito do seu encanto. As questões que os tinham trazido ali eram demasiado importantes para que se deixassem cegar pelo carisma de cada um. Antes do mais, quero saudar todos os nossos associados e os companheiros em geral, os da terra e todos os pássaros africanos aqui presentes, mas também os nossos ilustres convidados de países mais distantes, fora do nosso continente. Peço por isso uma saudação especial para a Senhora Colibri do Brasil, para o casal Pavão Indiano, para a Senhora Embaixadora Pavão Branco, e o Senhor Embaixatrizo Pavão de Ombros Negros, e para o jovem Pavão Arlequim, também da Índia. É uma honra muito grande tê-los conosco, e além de contarmos com a vossa contribuição para o debate, Esperemos que levem da nossa terra boas lembranças e fortes laços de amizade. As palavras do Siripipi de Benguela foram muito aplaudidas pela assistência. Todos bateram ruidosamente as asas, com cuidado para não voarem todos ao mesmo tempo e congestionarem o espaço aéreo. Todos, exceto o beija-flor de colarinho duplo, que estava amoado por não o terem deixado dar um pio, apesar da sua estrondosa aparência, e por isso sentia-se algo vexado diante da prima brasileira. O casal Pavão indiano trajava com extremo rigor e elegância, de azul esverdeado muito brilhante, e um estampado minúsculo semelhante a um olho na casaca dele. Era um pedaço de Pavão, compridão e vaidoso. Mas dizia-se ao bico pequeno que não era grande coisa como marido. Teria outras cinco esposas e que tampouco colaborava na educação dos filhos. Talvez por isso a mulher tivesse um aspecto mais apagado e tolhido, com uma plumagem de cores batida e acinzentada. Todos os olhares se viraram para os convidados especiais, e muitos surpreenderam-se com a beleza itérea da embaixadora Pavão Branco, a quem o coco africano se apressou a entregar o microfone para que se pronunciasse em nome de todo esse pequeno grupo. Estamos aqui em representação dos pavões e de outras aves estrangeiras, mas não podemos deixar de chamar a atenção para a minha condição de albina e para a necessidade de proteção e valorização de todos os que nesta situação são ainda hoje perseguidos no vosso continente. As palavras da embaixadora caíram como uma tempestade naquela assembleia, pois embora tivesse uma aparência muito recatada e estivesse protegida do sol sob a plumagem do embaixatriso, não deixava de fazer ouvir a sua voz. O jovem Pavão Arlequim estava muito orgulhoso da sua mãe e ajudava também a protegê-la. Enquanto a galinha de Angola ouvia atentamente as declarações da embaixadora e procurava saber mais sobre ela, o Siripipi de Benguela agradeceu a importante contribuição a ser incluída prioritariamente na agenda do continente. Mas a embaixadora não tinha ainda concluído o seu raciocínio.